Você se mexe, você se mexe, você se mexe, você se mexe, 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 sim, você se mexe, e o mundo mexe. Mais uma vez, a gente, o Beristinga Seca está participando desse desafio, uma atividade que as pessoas da nossa comunidade fazem no nosso município, esse ano concorrendo com a cidade de Santa Catarina, e a gente desde já agradece a todas as empresas, as escolas, as entidades, também agradecemos ao Leonel, a Paula, a Solange, e todas as pessoas que voluntariamente estão nesse dia participando com toda a nossa comunidade de Estinga Seca. Então a gente agradece a todos por terem aberto esse espaço tão importante para o dia do desafio aqui no nosso município de Estinga Seca. O Leonel também está coordenando o secretário, fala um pouquinho pra gente. Eu gostaria de dizer a minha satisfação de participar em mais um ano do desafio. Faz dez anos que eu partiu, e o pessoal, as empresas estão colaborando bastante. Aqui na prefeitura, de manhã cedo, com encerração, o pessoal foi. Na primeira empresa a gente foi também, bem sexta, às sete da manhã, tá o diretor lá, foi bem bacana, sabe? Então, tá tendo bastante aceitação. E a gente pede muita força e ganhado da nova treta do secretarismo. Muito obrigado. A Paula também falando pra gente aqui da contabilidade, dentro dos números de participantes do dia de hoje, e também é responsável pela organização, por marcar os horários, e as empresas que participaram com a gente. É, eu sou responsável pela página da cidade no dia do desafio, então lá eu vou contabilizando as empresas que participaram, o número de pessoas que participaram. Então vai ter duas parciais hoje, uma às 14 horas, e a outra parcial às 20 horas. Daí lá no site a gente coloca fotos, coloca vídeos, e o número de pessoas que participaram, e as empresas, aí fica tudo no site do dia do desafio. A Solange é a nossa assessora de cultura, que foi junto com o pessoal, com o mentor, né? Visitando as empresas. Estou assessorando o nosso coordenador, Leonel, nós temos e temos, eu fico passando pra Paula. Pra ela ficar contabilizando. E apesar do frio, foi muito legal. O dia do desafio é muito gratificante, porque a gente sente a alegria do pessoal em poder participar, fazer uma atividade física, e o secretário sabe muito bem, porque recebe também diretamente os comunicados dos colégios, das pessoas, das empresas, né, secretários. Com certeza, acho que é importante, principalmente as crianças, ter esse momento, esses minutos, né, de um dia diferente daquilo que eles estão acostumados a fazer. É importante também destacar que tantas empresas como as escolas abrem as portas e não se negam a participar do dia do desafio. Então, por isso que eu tive o desafio importante, e essas pessoas estão trabalhando junto conosco. As pessoas da saúde também são importantes, assim como os alunos das escolas, e também as pessoas que trabalham nas empresas, que são o dia a dia que fazem o nosso município crescer. Então, a gente agradece a participação deles todos.